Antes que me perguntem quem é, vou apresentar doutor Ivan Nostapive Rigailo, promotora de justiça há 23 anos. Nos últimos três, tem atuado também como colaboradora voluntária no Pato Basquete, pelo amor ao esporte e ao serviço voluntário. Primeiro, é o gosto pelo esporte de uma forma geral, né? Minha família é muito dedicada à prática esportiva, isso já vem dos meus pais. Então, foi uma forma quando você vê que o projeto está agregando, está fazendo diferença na formação, especialmente das crianças e dos jovens, não tem como você não colaborar. E eu acho que cada um tem um pouquinho a dar, a doar, seja seu tempo, seu talento, sua disposição, para estar aqui com eles, para ajudar de alguma forma para o projeto continuar crescendo, né? A promotora conta. Seu pai foi o primeiro professor de educação física de Pato Branco. Meu pai foi formado na Universidade Federal do Paraná e veio a Pato Branco em 1970. Quando ele chegou aqui, já concursado pelo Estado, ele pôde escolher qualquer lugar do Paraná para trabalhar. E ele escolheu o Pato Branco. Nós não tínhamos ninguém aqui, nenhum familiar. Mas ele veio por indicação do destino, contato com o pai da Ana Paula Breovit, da doutora Sandra, que o pai se encontrou com o doutor Bruno e o doutor Bruno falou muito bem da região. E meu pai resolveu vir para Pato Branco depois, já de concursado. Aqui, encontrou dona Sueli Palagi. Que também era professora formada em educação física, mas na época ela só lecionava para meninas. E meu pai, então, começou a trabalhar com os meninos e formou muitos atletas em diversas modalidades. Mas o basquete era uma paixão do meu pai. Apesar dele ter sido atleta de futebol, de campo, teve um grande destaque. Meu pai tinha um gosto muito grande de ensinar basquete. Então, muitos hoje que participam no projeto, que são da diretoria, têm essa sementinha plantada pelo meu pai lá nos anos 70. Família de esportistas. Todos os irmãos, praticamente, todos tiveram essa participação esportiva. O Fabiano, meu irmão mais velho, sempre foi muito do basquete. Ainda hoje, nada, pratica natação. E os filhos dele têm dois atletas mais expoentes, especialmente o Lucas, que foi agora medalhista dos Jogos Pan-Americanos de Taekwondo. O Gabriel, a Helena, que também se dedica ao Taekwondo. Então, somos todos dedicados à prática esportiva. Doutora Ivana divide seu tempo entre o judiciário e o voluntariado no basquete. Eu digo que é até um reconforto, né? Para a gente que trabalha na justiça, a gente sabe que o trabalho não é fácil. É um trabalho árduo, pesado e que cansa mentalmente. Então, você poder dedicar um pouco da parte do teu tempo para ver essa formação, para vibrar com a equipe profissional, para poder agregar de alguma forma, isso só tem a engrandecer a mim como pessoa, meus filhos, minha família, meu marido falecido, que também adorava o esporte de uma forma geral. Então, eu acho que isso está no nosso sangue. E explica a sua função como voluntária no projeto Pato Basquete. O que me trouxe inicialmente a começar a colaborar com o projeto foi a preocupação na formação exatamente desses adolescentes que vêm de fora. Eu, como mãe de adolescente, me coloco no lugar dos pais que trazem os seus filhos para seletivas como estas. Imagina o coração, o aperto no coração de uma mãe de deixar seu filho por vezes de 15, 16 anos, numa cidade nova, vão morar sozinhos, vão morar em grupo. Como é que vai ser a comida, quem vai cuidar na escola e se ficar doente. Então, a minha participação inicial foi pensando num projeto de apadrinhamento para que pessoas da nossa comunidade, que são apaixonadas pelo basquete ou por qualquer outro esporte, porque nós temos diversas categorias de base em vários esportes aqui, pudessem se dedicar dessa forma. Fico como uma madrinha, um padrinho de um adolescente de fora. E eu fico como base, se ele precisar de qualquer apoio, como diversas vezes aconteceu, a gente está aqui para ajudar e eu acho que os pais ficam mais tranquilos também. E os meninos aproveitam muito mais.